Sugestão de presente pra quem só toma Double Black até 250, 300 reais. Cara, eu vou te dar uma dica melhor, porque ela não vai custar nem 250, nem 300 reais, vai custar mais barato. Se eu não me engano, tá custando aí entre uns 170 reais, que é o Union Turfado. Por que que eu tô te indicando esse whisky? Se você gosta do Double Black, você gosta de um whisky que ele é um pouco mais esfumaçado, de um whisky que ele tem um pouco mais de características de whisky esturfado, certo? E o Union Turfado nada mais é que é um puro malt whisky, ou seja, ele é feito somente de cevada maltada, turfada. Além disso, ele usa os grãos mais nobres somente de cevada maltada, pra você ter ali um whisky de mais qualidade. Porque quando você fala do Double Black, você tá falando de um whisky de cevada maltada, que são single malts, com outros tipos de grãos, e uma porcentagem um pouco maior de whisky esturfados do que o 12 anos, por exemplo, Black Label. Então, eu te aconselharia a experimentar esse whisky da Union, que é uma destilaria que fica no sul, uma destilaria que tem uma qualidade muito boa brasileira aí, que realmente faz barulho, que faz whisky de muita qualidade. Então, eu te indicaria, dá esse presente pra essa pessoa que eu acho que ela vai achar bastante interessante. E é o que eu digo, ele já tá um patamar acima do que um Double Black. Realmente, se a pessoa gostou, se começou pelo Black, achou um pouquinho o turfado gostoso, tomou o Double Black, gostou mais, só quer tomar, então, cara, talvez seja a ponte pra ele pular pra um turfado de início aí, que tá numa faixa de uns 170 reais, e que ele vai gostar bastante. Quebra suas garrafas e slant e vá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL